A Paguetina deixa a gente meio desplicente, com a postura, né? Vamos ficar falando mal de menino depois daí. Mas o professor falou pra você o quê? O professor fez errado. Já cansado, ofegante até. Então, é por isso que eu falo para os estudantes. Fiquem quietos, trabalhem em silêncio, porque senão o negócio não se enxame. Eu queria ter certeza, Vitória, muito obrigada. De nada, gente. Começando. A gente tem como proposta de aula de hoje, fazer o seguinte. Como eu comentei com vocês, a gente vai dividir em termos de conteúdo, né? E, assim, em algumas partes, mas todas elas vão estar caminhando junto, né? Ou seja, tem toda a preocupação com os aspectos cromáticos que estamos aprofundando, né? Aquilo que vocês viram aqui na Criação Pictórica 1. Tem a questão da metodologia, que é a parte principal hoje. E tem também a questão, sempre comento, né? Tudo caminhando junto, obviamente, a questão da poética. E, assim, é um momento que eu me sinto muito à vontade, confortável, porque, obviamente, que eu vou estar trabalhando dentro do meu campo de criação, né? Ou seja, eu vou falar da minha poética, e também, né? E aí eu posso observar algumas questões que, normalmente, eu nem observo, porque é tudo muito corrido, mas como também eu coloquei uma aula de demonstração lá na frente, eu já fico mais à vontade, lá na frente, que eu falo, lá na próxima terça-feira, sexta-feira, desculpa, sexta-feira, eu já me sinto mais à vontade de comentar, de fazer essas observações também. Então, vamos lá. Assim, esse daqui é o meu canto de trabalho, né? Eu gosto de trabalhar com essa espécie de painel. Eu acho que, quando a gente cria um campo de imagem, e é uma das coisas que eu estou estimulando para vocês, se não matérico, mas também na questão digital, né? No meio digital, é criar esse... É um corpo de imagens, melhor falando, né? Ou seja, são imagens que você faz a pesquisa na internet, que atribui como interessante para a construção do seu imaginário, da sua visualidade, e aí você acumula, né? No sentido de coleciona, faz uma pasta virtual de imagens, faz impressão de algumas, aquelas que acha mais interessantes. E aqui, no caso, assim, depois da pesquisa de imagens, que eu sempre realizo, sempre gosto de fazer, já tenho, sei lá, só no computador, como eu falei, já deve ter mais de duas mil imagens, fora do Pinterest, do Instagram, que a gente vai selecionando ali, marcando, né? Pinando. Mas, fora isso, eu gosto de... Aí, no meu caso, né? Isso daí é o que eu tenho que pontuar. Para a minha metodologia, eu gosto de partir para os ensaios fotográficos, e fotografo, geralmente, pessoas mais próximas, né? Que eu tenha afinidade, a Marta, né? Que é minha esposa, que eu não conheço, também é professora da Escola de Belas Artes, da aula de pintura 1 e topos especiais. Então, assim, se vocês olharem o meu trabalho no Instagram, o que mais aparece é a Marta, né? Mais amigos também, tem alunos também, conectados ao grupo de pesquisa, ou seja, pessoas próximas, que têm afinidade, e acabam sempre chamando e conversando um pouco, assim. E aí, topam posar, e eu gosto de fazer a direção, né? Da pose. É um controle teatral, né? Ou seja, tudo que está lá na situação para ser fotografado é construído, né? A iluminação é pensada, até o que a pessoa está vestindo, o gestual, tudo, sendo que, quando eu tenho já um grau de intimidade, ou familiaridade com a modelo, e geralmente são modelos femininos, né? Que eu trabalho esse universo feminino, muita coisa surge do diálogo que está ocorrendo, ou seja, até as poses são sugeridas pela própria modelo. Então, às vezes tem essa dinâmica, né? É um processo muito orgânico, e outras vezes não, outras vezes já parto para uma ideia específica, né? E aí o resultado sai disso. Aqui eu tenho dois resultados que foram resultantes de um site fotográfico, que eu fiz com uma amiga nossa, a Elisa, e até vou trabalhar hoje a imagem fotográfica desse ensaio fotográfico resultante, né? E aí eu tenho aqui duas pinturas em que foram frutos desse resultado, né? Desse ensaio. E é muito interessante, porque essa aqui de baixo, vou mostrar um pouco mais para vocês, essa aqui de baixo, ela já foi totalmente pensada, né? Quer dizer, foi uma preocupação minha, a pose já vinha meio que amadurecendo no meu imaginário, né? O mental, que era essa situação, né? Como ela tem um cabelo longo, né? E eu acho interessante a questão da trança simbolicamente, e aí eu estava querendo fazer alguma coisa com o ovo, e aí eu pensei nessa pose daqui, que eu acho que tem um simbolismo muito forte, né? Como ela é uma pessoa ligada à meditação, o ovo significa nascimento, né? E renascimento também. Então eu achei que tem uma questão muito forte simbolicamente. E essa outra daqui surgiu da própria conversa com ela, assim, do diálogo, e daquele momento, que é essa pintura que eu estou fazendo. Lembrando que é mais um caráter de estudo, né? E esse papel é aquele canção próprio para isso, que é aquele Figueiras. Então, como eu falei em outro momento, o som fibra é um papel feito da... É um papel prensado, né? Em que o material é algodão prensado, e as fibras são mais longas desse algodão. Então ele propicia Esse trabalho do óleo direto sobre papel, lembrando que normalmente é um material criticado, porque o óleo, ele é material ácido, ataca as fibras do papel, da celulose principalmente, e com o passar do tempo, a superfície, né? Se deteriora. Mas, enfim, como é o papel já preparado, né? O próprio papel é feito para isso, então a gente pode trabalhar um pouco isso. Lembrando que esse daí fiz uma imprimação, né? Ou seja, uma base preparatória com tinta acrílica. Tinta acrílica mesmo, né? Que a gente sempre recomenda como preparação. Tinta acrílica para a parede, né? Assim, gostamos muito da marca da Sherwin Williams, que é a Metalatex, mas outras também podem ser utilizadas, como já usei da Coral, Subneu também, mas, enfim, né? Assim, em termos de tintas nacionais, eu acho que a gente está bem... Nós estamos bem servidos nesse aspecto, né? Mas a recomendada mesma é a da linha Metalatex da Sherwin Williams, porque, tradicionalmente, como vem de uma química alemã, a confiança é melhor. E aí, eu usei o branco, a tinta acrílica branca misturada com pó xadrez, até chegar em uma tonalidade, que é essas que vocês observam respirando aqui, tá? O objetivo de você fazer uma imprimação com cor é não só conduzir toda a construção, mas é bem essa daqui, essa vibração daqui, essa cor daqui, quase, né? É o fundo que está respirando, né? Então, o objetivo é não só auxiliar na construção da pintura, mas também com isso, né? Vai ter momentos ali que vai ficar aparecendo, né? Assim, vai... Vai ficar aparecendo no resultado final da pintura. Então, só mostrando um pouco mais. E, lembrando, é claro, que isso daqui é uma palheta mais aberta, utilizando outros pigmentos, né? Sem nenhuma restrição. Diferente da aula de hoje, que vamos fazer uma palheta reduzida com um determinado objetivo que é para... Bom, eu vou comentar um pouco mais adiante a questão desses objetivos, né? O que mais que eu vou falar dessa daqui? Ah, sim! E quem quiser ver uma questão sobre a construção dessas listras que eu achei bem interessante, está lá no Instagram, na minha conta, Lícios do Bolsolan, que eu sempre posto coisas e eu acho sempre interessante para os estudantes verem e outras pessoas também. Essas listras, né? É interessante porque toda vez que a gente tem alguma coisa muito linear, a gente pensa em logo pegar um pincel fino e fazer, né? Linha por linha. Mas eu optei o oposto. Pegar um pincel mais largo e fazer as listras largas e deixar respirar o fundo como fazendo essas listras mais finas e escuras. Eu achei que ficou interessante, ficou mais orgânico, menos arquitetado e duro e é isso. Eu acho que ficou interessante. Bom, enquanto que eu deixo aqui na pintura, eu vou ler um pouquinho o que vocês estão escrevendo, até mesmo para responder um pouquinho. e aí deixo aqui ilustrar, trazer aqui a Elisa em outro momento enquanto isso, que eu acho interessante. então vamos lá. Deixa eu ver aqui o que vocês estão vendo. Espero não pular nada, tá? Se eu pular, desculpa. Legal. Legal, Iago. Não, claro, não preciso nem falar que é uma honra. Eu fico muito feliz de poder deixar aberto essas aulas aqui. Tanto que futuramente, presencialmente, quando voltarmos para a aula presencial, o lado positivo foi fazer essas transmissões. Vou continuar de alguma forma ou de outra, como eu e a Marta temos feito aqui no canal Anomia Arte. Então, vamos lá. Pronto. Deixa eu ver aqui. Agora eu me localizar. Me localizei. Sim, é o Prime vinculado a Twitch. Isso. Bom se ter colocado e algo também. Não, eu não fiz a demonstração de como aplicar o spray acrílico. Aliás, com tinta acrílica. Lembrando que eu vou fazer isso, assim como eu prometi fazer a tinta óleo também, na próxima sexta-feira. Na sexta-feira eu começo mostrando essa aplicação com o spray no papel. Também farei a demonstração rápida de como se pode fazer a tinta óleo de maneira bem caseira mesmo, mas normal, eficiente, como outra tinta qualquer. Mas é claro que não vai ter uma qualidade, uma consistência como quando tem um cuidado maior com adição de carga, etc e tal, mas eu posso fazer. E foi bom você ter colocado isso porque eu tenho que avisar aos meus estudantes que essa tinta acrílica que eu falei para vocês, nesse trabalho aqui que eu fiz do Retrato da Elisa, eu pude fazer porque é um papel um pouquinho mais encorpado, então ele resistiu bem. Eu acho que o craft que nós vamos utilizar um pouco mais encorpado resiste também, algumas pessoas fazem, mas não é perfeito porque, não sei se vocês conseguem ver, ondulou um pouquinho. E é esse efeito, vou até mostrar para vocês, está vendo como ondulou um pouquinho? depois eu acho que até se desaparece. Eu vou ver se eu boto o peso em cima e estou pensando até em fazer uma encolagem desse papel em um suporte rígido, uma encolagem com gelatina, mas aí tem que ter um cuidado especial que eu ainda não fiz. Eu costumo fazer a encolagem com gelatina em lona de algodão, lunita, sobre madeira, mas nunca fiz assim. Mas eu acho que dá certo. como é um papel de algodão, então deve ter uma boa aderência, com certeza vai estar legal. Mas então, como a tinta acrílica que eu apliquei não foi spray, foi comum, sem diluição ou com um pouquinho de diluição, mas tem água, aí eu provocou isso. Por isso que a aplicação do spray é legal, porque aquele material com tinta acrílica, como o solvente ali é outro, evapora rapidamente, se tiver água também é muito pouco, então assim, não provoca esse efeito e é o que eu recomendo para os meus estudantes. Fora o fato que a textura que ele deixa eu acho muito legal, fica com uma boa absorção da tinta, é bacana. Então vamos lá, essa foi uma observação sobre a imprimação que eu ia fazer. A Diana Botero falou a blusa é perfeita, obrigado, mas eu acho que essa sensação mais leve foi devido a esse processo, fica mais orgânico. Não, aqui Dandara eu não usei paleta reduzida aqui, tá, tem uns pigmentos, a paleta é totalmente aberta, né, mas o interessante é que hoje eu vou usar a mesma referência e com a paleta reduzida, então com isso a gente vai ver essa equivalência de cor, como é que fica, os verdes certamente vão ser uns verdes mais olivas, digamos assim, aquele verde terroso mais desaturado e deixa eu ver, aí a Antônia está perguntando, professor, eu vi no seu Instagram que você utilizou o branco da Joules e Joules, aliás, Joules, Joules e Joules, tem que ver ainda como é que fala isso, a Marta sabe que conversou com eles, exatamente, nessa última pintura, ele já está tão bom quanto o branco da Winston Newton ou a da Winston continua sendo superior, então, eu não vou mentir, a Winston Newton tem uma tradição de décadas e centenárias até e é fantástico o branco deles, agora uma coisa que eu reparei, aí eu vou ser honesto, o branco e outros pigmentos da Joules e Joules, eles começaram agora, recentemente, mas estão tendo uma pesquisa muito boa e esse branco deles agora está muito bom, está excelente, tem uma diferença, da Winston Newton a linha profissional é mais compacto, tem menos óleo, ok, enfim, a carga que eles colocam ou não, ou não colocam carga, mas eu não tenho, não sei exatamente como é que eles trabalham, só que o interessante, é que essa marca nacional, quem não conhece, a de tinta Zezanal, que estou começando agora, da Joules e Joules, a consistência do branco que eles arrumaram, mesmo tendo, não sendo tão compacto, eu achei muito boa, eu gostei, eu curti bastante, porque enquanto que a Eunice e o Newton você tem que às vezes com a espátula esticar a tinta e até mesmo demora um pouquinho para você diluir aquele branco de tão maçudo que ele é, de parrudo, assim, é bem compacto, da Joules e Joules, eles conseguiram uma lígua mais cremosa, digamos assim, mas com grau de, uma cobertura, uma pigmentação excelente, então assim, eu acho que som, depende do que você observa ser melhor, mas esse daí está ótimo, está muito legal, tá bom, enfim, é isso, deixa eu ver aqui, só uma observação, com relação às marcas, eu vou comentando, porque afinal de contas eu também tenho que guiar vocês para observar o material, não só o importado com o nacional, porque como eu falei, como a gente trabalha com matéria, às vezes o fornecedor, o fabricante, influencia diretamente, então assim, a gente tem que observar, às vezes daqui é legal, às vezes daqui não é, eu vou falando, da mesma forma que a Acrilex tem pigmentos bacanas, outros não, e quem está com a lista de material já sabe, a Corfix também, a mesma observação, e é isso. bom, então, acho que eu já falei bastante, e aí eu vou agora para a questão da aula, mesmo, que é a questão da metodologia, então voltando, a gente vai fazer aquilo ali, que está até um pouquinho aqui, aqui em cima, que é essa parada daqui, eu vou preparar, isso daqui foi do período passado, que eu fiz, foi um estudo tonal, baseado no estudo linear, para depois chegar no estudo cromático, certo? E nosso objetivo é mais ou menos isso daqui, é claro que eu sempre faço muito corrido, não vou ter o mesmo cuidado que vocês vão ter em casa, mas o objetivo é esse, que eu vou fazer para vocês agora, passo por passo, e com isso, eu gostaria só de iniciar, uma, vou iniciar fazendo uma pequena observação, deixa eu ver aqui, como é que eu posso fazer, de uma maneira que não fique chato para vocês, porque enquanto que vocês, eu vou falando, eu vou mostrando aqui outras coisas, mas acho que é isso mesmo, não tem como fugir disso, bom, a primeira observação é a seguinte, esse método, que a gente vê na criação pictórica, como eu falei, inicialmente, ele, deixa eu ver como é que está o molho, sobreviveu, viu, vocês tinham em dúvida, há sete dias atrás, eu fiz ele e sobreviveu, a única coisa que eu observei, é que ele está demorando um pouquinho, um cadinho para secar, então assim, e tem um outro que eu fiz, o mais recente, que eu usei, como secante misturado, também, só que eu usei o polimerizado, e aquele óleo médium, que é aquele óleo que eu falo brincando, que é alienígena, que ele é solúvel em água, e que eu falei para vocês, que ele tem um grau de secagem acelerado, mas ainda eu achei, pela quantidade que eu coloquei, atrapalhou um pouquinho, sendo que no molho que eu fiz para vocês, eu usei o óleo de linhaça mesmo, sem ser polimerizado, mas nesse último, que eu fiz para esse maior trabalho, a secagem melhorou, porque eu coloquei o Lee Queen, que é da Wilson Newton, que é um material excelente também, eu posso até mostrar, só para ilustrar, mas eu não recomendo, trabalhar com ele hoje em dia, porque ele é muito caro, assim, mas, tanto que, esse daqui que eu tenho, esse daqui, inclusive, foi uma encomenda, que eu fiz de uma pessoa, que veio de fora, e aí eu pude pedir, mas realmente, é um material claro, caro, caro, quem ainda é vendido, fala ainda por quê, porque com essa crise, com todos os problemas, esse material, está super prejudicado, a venda aqui no Brasil, assim, muitos importadores, estão optando, por não trabalhar mais, mais, o dó está muito caro, e aí, esse material, você ainda encontra, como às vezes, eu recomendo, sites pela, pela internet, claro, se é site, é pela internet, de São Paulo, como caso do restaurador, caso do artista, são lojas excelentes, que às vezes, vende em pequena quantidade, isso daí, numa embalagem, de 200 ou 250 ml, e a vantagem, que rende, é isso que eu queria falar, que sim, é caro, mas rende para caramba, se não mistura, tem gente que usa pura, eu não gosto, eu gosto sempre de misturar, e rende bastante, agora em termos nacionais, eu estou pensando, de adicionar um pouquinho, do secante de cobalto, nesse molho daí, para acelerar, e ver o que vai dar, deixa eu ver, se tem mais alguma pergunta, não, ainda não tem nenhuma, mas, fique à vontade, bom, mas voltando, tá certo, quem está tomando café, termina aí, presta atenção, um pouco mais, na aula, aí realmente, agora precisam ver, não só escutar, mas, beleza, então assim, essa metodologia de hoje, é uma metodologia, que a gente desenvolve, no básico, do curso da pintura, da Escola Belas Artes, lembrando, que é um método, ou seja, a partir do momento, que vocês estão, no curso, cada um, vai observar, características, particulares, próprias, do método, e vocês vão desenvolver, o método próprio, a partir disso, né, mas ele é básico, e fundamental, por quê? Porque ele ensina, que, a questão, bem central, nada se cria, do zero, né, você tem que observar, para partir, para o seu processo, de criação, né, e a primeira observação, e através daquele exercício, que eu mencionei, é fazer, uma seleção, de imagens, que vão ser utilizadas, como referência, tá bom, e como o nome fala, né, vão ser a referência, para você partir, para os seus trabalhos, né, e aí, a partir dessa, dessas, imagens, referências, vocês vão entendendo, um pouquinho mais, a respeito da poética, de vocês, a gente parte, para o exercício, esse método, que é simples, ajuda a raciocinar, né, a construção, de uma pintura, construção de uma imagem, né, através dos elementos visuais, e, como eu falei, né, inicialmente, a gente tem um passo a passo, e depois, decorrendo do curso, vocês vão desdobrando isso, e cada um desenvolve, o seu método melhor, e como é que seria, esse passo a passo? Então, é isso, primeiro, você, agrupa, as imagens, quem gosta depois, de tirar fotografia, como eu, tira suas próprias imagens, é até melhor, até uma coisa que aconselho, que eu acho bacana, cada um constrói, o seu olhar, né, desenvolve o seu olhar, fotografando também, lembrando que a fotografia, é apenas uma possibilidade, mas, é a mais fácil, digamos assim, hoje em dia, para você, construir o seu campo, de referência, né, o melhor, o seu corpo, de referência, porque é capaz de aproximar coisas que não estão ali no ambiente naquele momento, lembrando que você pode também utilizar como referência a pintura de observação e por aí vai, mas aí depende do desenvolvimento poético de cada um. Bom, então, como é o que eu fiz, é isso que eu estou explicando para vocês, eu partindo para o ensaio fotográfico, e aí, em cima da imagem fotográfica, ou das imagens fotográficas, e isso, eu sempre reforço, tá bom, pessoal, você faz o estudo linear retonal, que esse passo a passo, eu vou explicar aqui, para depois partir para o cromático, então, a primeira coisa é selecionar a imagem, e a observação que eu faço é isso, não precisa ser uma imagem, esse é o momento que você pode articular com várias imagens, no meu caso, eu gosto de trabalhar uma imagem, mas, não é também regra, né, e é o momento que você vai observar a referência, para, digamos assim, tirar, né, o maior número de informação possível, que você pode, então, por isso que a gente, é sempre recomendar isso, então, tem uma gravura do Goy aqui do lado, né, a gente sempre deixa do lado, as, enfim, os grandes artistas, mestres, que acabam influenciando, né, a gente, que a gente sempre tem alguma coisa para aprender, e, falar nisso, isso remete também às outras, as outras, as outras, as outras referências, que são os próprios pintores, para a gente poder aprender, e, e trabalhar com eles, né, também. Então, vamos lá, primeiro passo, da metodologia, aí deixa eu colocar aqui, espero que não esteja atrapalhando, é, então assim, eu vou partir dessa imagem, certo, e a história dela já comentei, né, faz parte de toda aqui, essa história, esse site fotográfico que eu falei para vocês, né, e aí, o objetivo, qual que é? É você observar a sua referência, e começar a pensar nela visualmente, e, através dessas etapas, né, que significa estudo linear, estudo tonal, estudo cromático, é, vocês têm que pensar em como, hum, melhorar, digamos assim, é, essa, essa imagem, né, ou seja, como vocês vão estar, vão estar, como vocês vão poder trabalhar, essa referência, né, de uma maneira, a potencializar e transformá-la, na imagem final, que vai ser a pintura, né, então, aquele negócio, mesmo que a imagem fotográfica tenha, dê essa impressão, de que estaria tudo pronto, né, na verdade, não está, você tem que, é, melhorar ela, e deixar até mesmo mais interessante, para o espectador, e mais do que isso, né, tem que trazer para a sua poética, também tem isso, né, quer dizer, o fato dessa imagem ser uma foto minha, já tem uma construção, já direcionada para a minha poética, mas, se você está trabalhando, de repente, com uma imagem que você pegou da internet, ou de outra pessoa, você vai ter que transformar mais ainda, né, você tem que, vai retirar ali alguns, alguns elementos, então, é isso que eu queria falar, né, e a primeira etapa é o estudo linear, o que significa isso, necessariamente, né, estudo linear, como o nome fala, é trabalhar, é, visual, a visualidade, através da linha, né, e a linha é o primeiro momento, em que você vai amadurecer a sua composição, é o primeiro momento que você vai estruturar, arquitetar, né, é como se você fosse criar um esqueleto ali, para suportar a composição, e aí vem o estudo tonal, né, e depois o estudo cromático, né, então, o primeiro passo, é você, é, arquitetar aquilo que você vai pintar, né, e essa arquitetura, como eu falei, é feita pela linha, que vai, obviamente, é, construindo áreas, né, planos, como a gente fala, e também, ah, vai começando a trabalhar visualmente, também, que você vai entendendo os ritmos, né, as dinâmicas que acontecem, lembrando que os elementos visuais, também, vão impactar na percepção, né, ou seja, cada elemento visual tem uma particularidade, em termos de, do que que vai, ah, é, alavancar para a nossa percepção, né, como vocês já viram, a linha tem a propriedade de conduzir o olhar, né, então, assim, se eu faço, deixa eu ver, tá em campo, tá, se eu faço uma pequena linha assim, né, a propriedade da linha é conduzir o olhar, né, você vai olhar a linha, o nosso olhar percorre aquela linha, né, ninguém vai olhar para uma linha na horizontal, e vai fazer com o movimento do olhar na vertical, né, assim, cada elemento visual, é, traz uma dinâmica diferente, né, um tempo diferente para a percepção, e tudo isso daí é o momento de você observar agora na estruturação do linear, né, e aquilo que eu falo, é, é, é uma experimentação, esse é o primeiro momento, então, na estrutura linear, você começa a ensaiar, ver aquilo que funciona, a descartar aquilo que não funciona, e por isso que eu falo em fazer pelo menos uns três estudos lineares, né, se três estão, né, já está um número, é, bem razoável, mas pode continuar cada vez mais, então, vamos partir para o primeiro, primeiro estudo linear, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, tá, por enquanto não, então, beleza, bom, então, vou tentar direcionar um pouquinho mais aqui, para a referência que vocês verem, e para o campo que eu tenho de trabalho, ok, é aquilo que eu falo, assim, em termos de entendimento da forma, se você quiser, no primeiro estudo, se aproximar, do, se aproximar, é, da sua imagem inicial, né, no caso aqui é uma só, você pode ter várias, né, mas se você quiser só começar a realizar, para ter um entendimento da forma, você faz igual, mais ou menos parecido, só para você ter um, um entendimento do que está acontecendo, né, e é esse que é o nosso objetivo, lembrando que o material, eu vou usar o carvão, o carvão eu acho, ele, excelente, né, para essa etapa, mas também, na estrutura linear, se vocês quiserem usar o grafite, vocês podem utilizar também, é, desde que sejam observadas algumas questões, como uma própria característica da linha, que é, você pode modular a linha, tem, pode fazer uma linha mais leve, uma, mais forte, né, isso daí também dá, dá um diálogo, primeiro passo é esse, ou seja, você vai delimitar o seu campo, isso é muito importante, tem gente que começa a fazer da figura, da imagem em si, e esquece de delimitar o campo, então fica aquele, aquela figura meio que boiando, né, flutuando no espaço, né, eu tinha um professor que falava, né, ah, você faz o desenho no meio do Polo Norte, né, ou seja, fica aquele negócio no espaço, no meio da neve, você não sabe para onde vai, para onde veio, né, enfim, mas é uma questão simples, por quê? a gente não pode esquecer, que como isso daqui é um estudo pensando uma pintura final lá na frente, então é isso que é o objetivo, então você tem que começar a pensar também no tamanho do seu suporte, na relação das áreas do seu suporte, né, ou seja, aqui eu, como eu estou no primeiro momento saindo algo que seria próximo disso daqui, né, como eu falei de forma mais confortável, eu estou imaginando que vai ter uma determinada relação entre a altura e a largura, certo? Então, eu comecei a traçar isso daqui, esse é o primeiro momento, e aí o outro momento, aí você começa a identificar as formas que estão acontecendo, né, de repente, e essa identificação das formas, né, é uma questão, é, e é um pensamento totalmente abstrato, eu falo muito isso, outros professores também falam da pintura, do desenho, e isso às vezes demora a cair a ficha, e às vezes não só semanas, mas meses até anos, mas um dia vai entender isso daqui, né, o que significa essa questão do desenho ser abstrato, é que os elementos visuais, né, são abstratos, ou seja, é isso que eu estou olhando aqui para essa imagem, e eu estou entendendo que na verdade trata-se, de um retrato, é uma figura feminina, tem essa posição, tem o olhar para lá, tem o cabelo nessa direção, estruturando, tudo isso daí, é um momento depois que você está, é já uma interpretação, né, automática que a gente faz, né, que o nosso cérebro faz, a respeito da imagem, mas o momento, é um passo depois do olhar a imagem, isso que a gente está trabalhando, seriam os primeiros momentos, ou seja, você olhar, não identificar nada, ou seja, você não está preocupado, ou não está preocupada, em entender o que está representado na imagem, o importante, o importante é você, é, não ficar preocupado em o que está lá, mas sim como, né, digamos assim, né, e é isso que eu estou fazendo, né, quando eu olho aqui, a imagem, é, da retratada, eu vejo que existe, de forma bem forte, essa curva daqui, né, eu posso até dizer, que existe uma espécie de triângulo, então vai riscando, vai riscando, assim, não, não, não fique muito se censurando, não, o nosso objetivo não é acertar a forma, fazer aquela linha de contorno bonitinho, não, nada disso, tenta identificar as linhas principais, observar como cada linha, está relacionado, a, a fronteira, né, a, a borda da imagem, se é isso daí, mesmo que você quer manter, ou não, enfim, esse é o primeiro momento de construção da imagem, né, construção do desenho, construção da pintura, e por aí vai, eu gosto muito de falar de imagem, porque a imagem já é algo muito mais genérico, né, e na verdade, esse processo, ele, você, é, né, acompanha a visualidade, no geral, mas vamos lá, vou desenhar um pouquinho aqui, depois eu vejo se tem alguma pergunta, então, naquele momento que você olha, e aí, tenta esquecer aquilo que você está vendo, não fica preocupado, ah, isso daqui é cabelo, não, esquece, né, na verdade, estou vendo ali uma diagonal, que vem pra cá, com determinada distância, que está estruturando o olhar, muito fortemente pra cá, aí, eu vejo aqui que tem mais, é, tem essa linha, que vem pra cá, que quase faz um movimento, assim, então, é aquele momento que você vai estruturar a forma, meio que pensando no geral, vendo o que está acontecendo, né, como é que as linhas dividem as áreas, por exemplo, essa daqui da mesa, né, quase que divide aqui, num, num, num pequeno retângulo, perto desse maior daqui, então, é esse pensamento abstrato que tem que te acompanhar, tá certo, é essa preocupação maior, de você observar a imagem, que você começa a entender através do desenho, né, ou seja, os elementos plásticos mesmo, e aqui no caso, principalmente através da linha, né, e na divisão, e das áreas, e a compreensão das áreas, dos planos, começa a entender, é, enfim, como é que isso daqui impacta, né, pra visualidade, de quem está observando, então, não é pra ficar preocupado com os mínimos detalhes, não, o negócio vem, vem aos poucos, e é pra ficar rabiscado mesmo, né, assim, algumas pessoas procuram, ficam extremamente preocupadas em, em, em definir a forma, né, querer mostrar, um determinado objeto, não fica preocupado com isso, não, tenta, ver no, no, no geral, o que acontece, de forma bem, simples, né, e aí, é mais ou menos, pensando assim, é um desenho rápido, você pode variar de 5 minutos, a 15 minutos, é, lembrando que, antigamente, eu fazia, com a turma, o exercício do linear, tonal e cromático, na mesma aula, então, como a gente, geralmente, vai separar isso, vocês vão ter bastante tempo, para fazer em casa, e reparem, não estou entrando, com o claro escuro, né, quer dizer, por mais que entre, uma área um pouquinho cinza, é porque, foi o excesso de traço, mas, que é a informação tonal, certo, e essa informação tonal, é, a gente tem, o estudo tonal, para trabalhar isso, então, agora, é só, é só a linha, e mesmo assim, no, no geral, estrutural, tá, então, assim, é, essa aqui, que é a preocupação, só para entender, o que está acontecendo, a, a sombra também, se quiser, aqui, as sombras mais marcadas, você pode trabalhar, como se fosse linhas, né, a divisória das sombras, isso faz parte também, então, como eu falo, não é só a linha de contorno, ou estrutural, pode também, entrar outra, outra linha, linhas que, você acha que são fortes, né, que estão conduzindo, o olhar, e, que são importantes, para a composição, é isso, então, ah, eu tracei isso daqui, papá, então, então, isso, aqui no fundo, não sei, eu posso pensar, em articular de alguma outra forma, eu acho que, ah, de repente, se eu trabalhar aqui, como eu falei, né, nosso objetivo, não é cópia, então, você pode, deve criar em cima, né, se tivesse, trabalhando com outras imagens, eu trabalhei, trabalharia uma outra referência aqui, e traria os elementos para cá, você pode construir, né, totalmente, ou, de outra forma, essa imagem, mas, aí, aqui na composição, eu acho que seria interessante, então, eu inserir depois, algum elemento, que dê essa entrada aqui, na diagonal, pode ser interessante, afinal de contas, você tem uma força muito grande aqui, essa, essa queda daqui, e aí, eu acho que, se trouxer uma linha aqui, isso conduz um pouco para essa região, dá uma tensão, e, alguma coisa assim, nesse sentido, lembrando que, outra área de tensão muito grande, vai ser o olhar, que vai jogar para cá, né, então, tem, tem isso também, bom, é isso, sem mistério, estudo linear, é, essa construção, pensando, o arranjo mais abstrato, certo, e, de forma, super simples, né, aquele, aquele primeiro ensaio, o momento, que você tem de compreender o que está acontecendo, começar a pensar o que você vai retirar, o que você vai colocar, né, o que você vai criar, e, e, por aí vai, né, mas, como eu falei, como é um processo de amadurecimento, de compreensão do que está acontecendo na imagem, vamos partir para o segundo, né, então, primeiro eu fiz mais algo bem próximo do que está acontecendo ali na imagem, para poder, é, entender o que está acontecendo, e agora eu vou ver outras possibilidades, deixa eu ver aqui o que vocês escreveram, não, ainda nada, meu Deus do céu, meu Deus do céu, então, ou a aula está muito boa, vocês estão ficando sem dúvidas, ou então, está, né, muito ruim, eu como professor, sempre fico preocupado, quando não tem nenhuma pergunta, alguma colocação, mas legal, bacana, é, então, vamos fazer um segundo, né, é aquele momento que eu vou fazer um segundo, aí eu penso assim, bom, o que que está acontecendo aqui, a imagem de referência, ela é um pouco mais alongada, né, como vocês observam, tem um tampo de mesa ali, durante o fotográfico, eu construí bem essa imagem, né, e espero que essa luz não esteja atrapalhando, a observação, esses reflexos todos, socorro, meu Deus, eu posso experimentar também apagar a luz, ver se fica melhor, mas eu acho que, se eu deixar aqui, tá, já começa a eliminar os reflexos, mas então, é, a imagem é um pouco mais alongada, e eu resolvi cortar, agora, o que que eu posso fazer, bom, eu acho que, de repente, eu estou observando, olhar interessante dela para cá, e eu acho que, de repente, interessante, acrescentar um espaço aqui, pode ser feito, então, estou pensando em trabalhar, de repente, um formato quadrado, ou seja, como se a pintura, lá na frente, que eu for me basear, nesses estudos, tivesse um suporte quadrado, para exatamente, receber, essa área maior, então, vou fazer agora, o, é, segundo estudo linear, eu venho para cá, é, traço aqui, aí, eu vejo, a relação da altura, e da largura, e da largura, se sair do, da visualidade, do campo, vocês me falam, tá, mas eu acho que, ainda dentro, né, vai fazer um pouco diferente, vai fazer um pouco diferente, estou com outro, celular aqui, e aí, eu vou, eu vou vendo, o, 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 Estamos com uma hora de transmissão já. Caramba, eu falo demais. Então é isso, se vocês quiserem falar alguma coisa, estou acompanhando até um pouco melhor aqui com o outro celular. Então vamos lá aqui para o segundo estudo linear. Lembrando que aí eu estou alterando de acordo com aquilo que estou percebendo que está acontecendo lá. Deixa eu ver aqui. Vou até trabalhar como se estivesse aumentando aqui para ficar mais perceptível essa questão, essa relação da largura e da altura. Então lembrando, essa etapa daqui a gente pode fazer com carvão ou então, como é na linha, com grafite também lá no caderno de diálogo de pesquisa. Lembrando que vocês estão trabalhando com o caderno de estudo e aí vocês têm que também se sentir confortável com o tamanho e com a dimensão que vai ser menor do que esse daqui. Lembrando que a cada etapa vocês têm que passar o fixador acrílico, porque senão, como é carvão, passou a mão, passou a mão, já sai tudo. Então vamos lá. E aí é a mesma lógica. É bom, assim, com relação à distância do tampo da mesa daqui, eu acho que está legal, posso manter. E aí eu começo a traçar tudo de novo. Ficou, de repente, observando outras linhas, outras curvas. Então por isso que é sempre legal desenvolver um processo, fazer várias, porque com isso você acaba descobrindo novas coisas mesmo. Aí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou redesenhando, é um novo estudo, mas aí eu estou redesenhando, pensando naquilo que eu observei no anterior e trazendo essa informação para lá, que seria aumentar o espaço daqui, que eu achei interessante. Eu acho que pode ser o fato de estar olhando para cá, o personagem, tendo um espaço aqui maior, auxilia a respirar e aí trabalhar outras questões simbólicas a respeito daquilo que está sendo representado. Uma coisa interessante agora, que só agora eu observei, mas foi por causa que eu estou no segundo, né? Essa linha daqui, ela é totalmente, ela bate com a outra, a do ombro, né? Isso é interessante para estruturar a forma. Então, vamos lá. Já que ninguém tem nenhuma pergunta, eu vou continuando aqui. Certo, mas aí como eu falei, essa linha daqui, ela coincide com a do ombro, posso até trazer para cá o ombro. A linha do cabelo. Então, é aquele momento que você vai começar a sentir as formas no espaço, ver aquilo que está funcionando, que não está, ver a distribuição dos pesos, né? Ou seja, aquilo que vai ser mais influente no olhar, a gente chama de peso também, que dá o peso visual. Aí ver o entorno também, o que seria interessante. Aí é o mesmo processo, né? Não trabalhar só a figura, né? Mas ver o que está acontecendo aqui. Mas, de repente, é trabalhar algum elemento que possa vir para cima daqui e quebrar essa parte que está muito rígida, né? Então, você pode pensar em trazer alguma coisa aqui para depois traduzir no claro escuro para depois levar na parte cromática. E por aí vai, né? É isso, né? É esse pensamento mais abstrato mesmo que você tem que levar em consideração. E parte para o terceiro, né? E aí faz um novo desdobramento. Deixa eu ver aqui como é que está aqui o... E aí eu acho melhor eu não fazer o terceiro por causa do tempo. Mas é a mesma coisa, né? De repente, ah, seria interessante observar, sei lá, um formato totalmente diferente, né? Um mais horizontal. Lembrando aí que para ver tem que tirar um pouquinho do chat. Ah, é a mesma coisa, de repente, ah, e se de repente eu colocasse, então, a imagem dela aqui, deixando esse espaço daqui, ela continua olhando para cá, né? Ou seja, vai dar uma sensação de um sufocamento, digamos assim, né? Então, vocês veem como a mensagem muda de acordo com a articulação dos elementos presentes no desenho. De fato, se normalmente você observa uma imagem, né? De uma pessoa aqui, sentada, olhando um pouco para cima, nessa direção. Mas aqui existe essa ruptura brusca, abrupta do olhar e você tem um enorme espaço aqui. E aí você pode até pensar, se você estivesse trabalhando ali, ah, sei lá, com uma outra imagem, né? De repente, ah, com um descampado com uma casa, por exemplo. Você pode também fazer isso, trabalhar com a possibilidade de estar ali, trabalhando com duas imagens, duas fotos, aí está lá, um descampado e tem uma casa, um elemento no fundo. E aí também, isso daí está trabalhando com uma mensagem, com um simbolismo de acordo com o seu poético, porque estaria olhando para cá. E ali no fundo estaria acontecendo alguma coisa. E aí tem todos os desdobramentos em cima disso daí. E por aí vai, tá? Mas eu acho que a mensagem foi, foi dada. Aí deixa eu ver aqui, tem mais algumas coisas surgindo. Sim, aí a Antônia perguntou. A pessoa teve uma dificuldade na hora de pintar os tons de pera na pintura figurativa humana. Na hora que você for começar a pintar a sua modela, você pode dar dicas de como começar os tons de pera a partir dessa neutralidade da parede reduzida? Sim, eu vou, posso dar uma ênfase nisso sim, tá bom? Lembrando que não tem regra exatamente, porque inclusive você tem situações que a cor da pele vai, sabe? Do verde ao violeta, né? E não tem, não tem isso. Mas eu posso comentar algumas questões sim, a respeito da parede reduzida. Bom, então assim, estudo linear é isso. E aí vocês vão, aí num diário de pesquisa, vocês podem utilizar uma folha ou duas pra fazer eles, né? Só não faz aquela divisão como se fosse uma divisão de história em quadrinhos, né? Certinho, não. Tenta fazer experimentações em cima e por aí vai. Aí, em cima disso, a gente vai partir para o estudo tonal. E aqui realmente é necessário uma certa tensão. Aí você pergunta, tá, e aí, o que a gente faz? A gente trabalha os três? Eu falo, não, pelo amor de Deus. Não é pra trabalhar os três diferentes lineares, né? Essa questão dos três, né? É uma sugestão. Pode fazer vários, pode fazer quatro, cinco estudos lineares para você identificar aquilo que melhor você gostaria de trabalhar, né? Mesmo que seja o primeiro, né? Como eu fiz aqui, talvez até eu escolha esse daqui, o primeiro, porque eu cheguei à conclusão que era melhor por causa dos outros, né? Então a gente vai escolher apenas um. E nisso daqui é muita tensão. Tem gente que está dormindo, que aí acaba fazendo um tonal para cada linear diferente. Mas não. Nosso objetivo é aquela lógica, né? Aquela metáfora que eu gosto bastante. É como se a gente estivesse subindo uma escada e a cada degrau a gente meio que estabelece uma segurança. E a segurança agora é construir o tonal da maneira que a gente tenha o melhor resultado para ir... Desculpa, construir o linear de tal maneira que a gente tenha o melhor resultado para ir para o tonal. Tá? Então é sempre escolher um. É no caso aqui, é depois de toda essa experimentação. Aí eu cheguei à conclusão que é melhor aqui, que foi bacana eu eliminar aqui essa parte de baixo do tampo, que é até bem próximo da pintura que eu desenvolvi. Mas enfim. E aí eu estou querendo essa daqui e aí eu escolho... Lá no diário de pesquisa é bom, né? Sempre fazer um apontamento qual que é, selecionar, escolher e marcar qual que você selecionou. E vai ser essa daqui. Lembrando que no diário de pesquisa você sempre também vai fazer anotações. Por exemplo, se eu tivesse concluído essa etapa e eu estivesse lá no caderno, eu escreveria... Ah, eu fiz uma experimentação aqui de três e acrescentei um elemento na última, não gostei. Então o resultado é próximo da imagem inicial e com acréscimo de uma diagonal ali para ajudar na entrada do olhar. Pronto. Então é o momento que você vai escrever um pouco mais explicando o seu processo de amadurecimento poético. Tá. A tinta caseira, Bárbara, eu vou mostrar na próxima aula, que a gente também tem uma demonstração e eu vou mostrar lá, né? Que vai ser melhor em termos de tempo. Bom, aí o que acontece? Então aqui a gente vai escolher o unilinear, eu escolhi esse. E a gente vai repetir, certo? E aí como é que a gente pode fazer isso? Ou você repete simplesmente olhando, né? E aí você vai... Aquele que você selecionou, você redesenha três vezes, né? Ou então também você pode fazer, utilizar um papel vegetal e fazer uma marcação rápida para transferir. Então para ganhar um tempo. Então até já fiz aqui. E aí com o caso eu peguei aqui um grafite. Aí você pode pegar articulação rápida. Quem quiser poupar tempo, né? Não tem nenhum problema. Transferência. Nosso objetivo é fazer estudos. Aí você pega, no geral, você pode até fazer uma limpeza, né? Nesse momento e pegar as linhas principais daquilo que você desenhou. É, obviamente eu estou fazendo todo troncho assim porque vocês não estão vendo a posição que eu estou. Pelo menos para conseguir transmitir bem para vocês. Então, não reclamem. Estou fazendo aqui um exercício do caramba. Olha que beleza. Certo. Aí pegou aqui as linhas principais. Ok, beleza. Pronto. E aí a gente vai partir agora para fazer as experimentações. As experimentações do tonal. E aí eu vou explicar. Mas vão falar. Tonal. Por que chama assim? Eu sei que muitos de vocês já estão carecas de saber disso. Já viram desde desenho, né? Desenho artístico. Ou antes até mesmo de entrar na universidade. Modelo vivo. Mas lembrando que o valor tonal. O estudo tonal por causa do valor tonal. Que é o que a gente tem como informação da intensidade luminosa no desenho. Depois quando vai para a cor também. Na pintura e por aí vai. Deixa eu ver. Está tudo em campo. Beleza. Ok. Ok. Show. E aí o que eu vou fazer? Eu já preparei aqui um outro papel. Tem um papel vegetal aqui. Eu posso até reforçar ele. No caso aqui eu estava fazendo com o carvão mesmo. E aí vocês podem... Estou mostrando? Não. Aí estou aqui transformando um papel vegetal. É outro, tá? É outro pedaço de papel vegetal. Numa espécie de... De papel carbono. Como eu falei já. Eu não sei se ainda exige esse termo hoje em dia. Mas no meu tempo. Tinha papel carbono que era... Utilizado em recibos e outras coisas. Para transferir. Se inscrever em cima e fazer uma cópia. Né? Mas ok. Beleza. Então o nosso objetivo. É fazer o tonal. Da maneira que a gente tem que repetir ele três vezes. E aí essa é uma forma prática. Como eu vou trabalhar com carvão. A minha preocupação é fazer aqui em carvão. Porque aí fica com material compatível. Né? Se fizer com grafite. Não aconselho misturar grafite com carvão não. Geralmente dá confusão. E aí o que eu vou fazer? Vou usar aqui a sua. Fiz tão bem feito. Vou fazer em duas vezes aqui. Então é aquele momento que a gente transfere o desenho. Novamente repetindo gente. Eu estou aqui numa posição super... Experimente chega a ser posição experimental, né? Já vi que depois daqui vou ter que entrar no remédio para coluna. Mas vamos ver. Então é isso. É o objetivo como a gente já fazia até quando criança. Transferir a imagem. E aí sai muito, muito próxima, muito certinha. Só não buscar sair aqui muito. Isso. E com isso a gente consegue rapidamente repetir... Estão bem feitos que eu agora até me perdi. É repetir a imagem. Porque afinal de contas vamos ter que fazer isso daqui três vezes. Pelo menos. É o que eu aconselho. E pronto. Já está transferido uma vez. Isso pode ser tendo no diário de pesquisa. E também... Ou como eu falei, tá? Assim, quem quiser trabalhar diretamente... Diretamente o que eu falo é... Observar o seu desenho linear que você escolheu. Aquele desenho linear. E de olho mesmo, né? Fazer. Pode. Mas... Aí aqui no caso eu vou fazer só duas. Para acelerar. Para ter tempo de chegar bem na pintura. Ter tempo de fazer bem a pintura. Então lá vou eu. Novamente repetindo. Aqui é lápis. Para ajudar a empurrar mesmo, né? O pigmento. Vocês até ouvem o som. Mas aqui eu fiz uma espécie de papel carbono para transferir a imagem com carvão. Porque é o material que eu vou utilizar para o tonal. E aí o carvão, ele vai ser compatível com o próprio carvão. Diferente do grafite. Lembrando que vocês já devem ter experimentado isso, né? Ter feito uma base a grafite. Depois colocar o carvão por cima. E aí o grafite, ele é um material meio impermeável. Ele não deixa o grafite... O... Falei o grafite, tá? Ele não deixa o carvão fixar direito. E por aí vai. Fiz? Fiz. No geral fiz. Olha que beleza. É realmente maravilha. E aí você faz três vezes, tá? Por favor, a outra terceira vez. Fica só na imaginação. Porque senão não vou... Não vou concluir aqui, não. Mas aí... Só concluir. Só levar aqui uma coisa. Tudo bem que vocês escreveram aí alguma coisa. Já vou ler. Só para deixar ilustrado. Aqui o nosso trabalhinho. Pronto, é isso. Então assim, cada etapa, você vai observar a etapa anterior. Então eu vou partir agora para o estudo tonal. Então com isso, o que eu faço? Eu continuo observando para a minha etapa inicial, para a referência da imagem. Continuo observando principalmente para a imagem que eu escolhi. Que foi essa daqui. Isso é fundamental nessa etapa. Ou seja, é como eu falei. É uma escada que vocês estão subindo degrau por degrau. Para subir no segundo degrau, vocês têm que se apoiar no primeiro degrau. Então vamos observar principalmente o resultado final. Eu falo resultado final porque, mesmo que tenha sido o primeiro, graças aos outros dois, eu cheguei à conclusão que era o primeiro que eu tinha que fazer. Então faz parte do amadurecimento. Assim, voltar e ver o que pode ser realizado. Ok, beleza. Então feito isso, eu acho que ainda tenho luz aqui para vocês. Caí, é? Gente, só responde aqui se eu cair. Caí? Ou não? Não, está aqui. Ok, beleza. Tá, é que tem aonde estou lendo o chat. Interrompeu. Mas estou, beleza, estou vendo vocês aí. Ok, beleza, tá bom, ótimo. Então assim, agora eu não sei o que estava falando. Mas estamos aqui. Eu vou ouvir agora os comentários e aí eu continuo. Aí eu vou ler também. A Diana Botero está falando. Tem problema dos nossos desenhos lineares estarem mais detalhados? Eu já entendi que é para sem desenhos rápidos. Mas esse final de semana, fiquei experimentando com uma imagem fotográfica própria e por conta de ter um tempo livre, eu fiz os estudos lineares um pouco mais detalhados. Quero saber se vou poder aproveitar eles para o trabalho final do papel craft. Já está adiantada, né, Diana? Calma. A gente vai ter tempo para fazer. Mas, ok, mas entra. Assim, você pode variar. Tem gente que gosta de detalhar mais. Não está errado. O importante é, na verdade, é não perder de vista que o pensamento inicial é esse abstrato. Ou seja, é procurar desenhar sem se preocupar exatamente com aquilo que está vendo. No sentido assim, sem se preocupar... Calma aí. Deixa eu organizar o pensamento. Sem se preocupar com a identificação daquilo que está vendo. Ou seja, esquecer que é olho, esquecer que é boca, esquecer que é cabelo, esquecer que é uma árvore, um cavalo, uma grama, um prédio. Não. Aí tem que observar a parte abstrata. Feito isso, né, observando apenas essa estruturação abstrata, aí você entra num grau maior de detalhamento, se você quiser. Mas, sabendo que você vai escolher só um, né? Aí vamos lá. Continuando. Da Bia. Ah, professor, depois poderia mostrar como aumentar o tamanho do estudo, sem perder noção. Vai ser um passo importante para o estudo cromático. Sim. Eu vou, então, falar isso daqui a pouquinho. Bem lembrado. Bia. Então, tá bom. Entendeu, Diana? Então, beleza. Está adiantada, né? Antônia, professor, nós podemos pegar desenhos animados como referência, exemplo, Hello Kitty, Naruto, etc., para fazer esse estudo a olho no craft. Então, assim, a pesquisa de imagem, ela é bem ampla, mas inicialmente, para estimular vocês a criarem o próprio olhar, né? Aí eu recomendaria que não. Assim, tanto o que eu falei assim, ah, não se preocupe em selecionar imagens nem de pintores, nem de ilustradores, nada disso. Não significa que vocês não vão poder. Tanto que na minha aula, eu até mostrei um pintor, né? O Helmwein, por exemplo, em que ele fez ali uma série de pinturas articulando entre uma representação natural e figura de mangá. Porque na poética dele, ele identificou como sendo algo importante. Então, deixei isso para um outro momento, né? Ou seja, é partir da observação, da nossa experiência real, digamos assim, da nossa visualidade. Então, por isso que eu amarrei nesse primeiro momento uma pesquisa através de fotografia. Mesmo que essa imagem, assim, de captura do real, vou colocar como de captura, mesmo que a origem seja ampla. Até pode ser frame de cinema, de videoclipe, de filme, melhor falando. Propaganda, pode ser anúncio, né? E outros elementos visuais também. Essas imagens podem ser os outros elementos visuais. Se você quiser articular com outras questões, colocar de repente, como se falou, né? Ah, de repente é uma ideia de colocar o Naruto dialogando. Mas isso tem que ter um pensamento plástico, tá? Aí já estamos aí mais avançado. Mas é como se ele fosse um detalhe dentro de uma outra composição maior. Aí, ok, a gente vai vendo o resultado, vai conversando. Então, maneira que você não transforme ele como objetivo central. O nosso objetivo não é fazer uma animação, nem mangá, nada disso. É trabalhar todos os elementos da visualidade e esses elementos dentro de uma articulação mais plástica. Mas aí tem muito papo pela frente, tá bom? Aí tem mais outras perguntas. Essa aqui, ó. Aí a Clara pergunta. Ah, se tá errado primeiro a fotografia colocar o papel vegetal por cima da impressão para ajudar na proporção ou perspectiva? Então, o problema é que aí você pula a etapa, né? A gente tá querendo... Não tá errado, tá? Assim, como processo de construção, eu faço isso. Tá? Assim, é facilita, né? Então, por quê? Calma aí. Deixa eu explicar o porquê. Eu gosto de trabalhar o fotográfico. Eu parto da fotografia. Então, a partir do momento que eu já selecionei, trabalhei a imagem fotográfica no Photoshop, fiz um monte de coisa. Aí eu faço a impressão para transferir a imagem. Ok, beleza. Mas aqui nesse momento inicial que vocês estão aprendendo, aí você estaria pulando uma etapa. Então, eu gostaria que se passasse por essa experimentação do linear, do tonal, que eu vou fazer o tonal ainda para fazer o cromático, que eu espero que dê tempo. Ok? Aí tem mais uma pergunta. A da Sofia. Professor, eu posso pegar fotografia mais experimentais para os estudos do craft? Tipo fotos em longas pulsas? Pode, pode. Inclusive, eu mostrei ali na aula, na nossa aula em termos de experiência, né? Por isso que eu amarrei. A pesquisa é ampla, né? Até na apostila do programa de aula, eu comentei ali, ah, aplicativos interessantes para fazer pesquisa. O Pinterest, né? Devido à qualidade e a facilidade que você seleciona um, aí vem outros sugeridos próximos, né? É muito legal. Mas você pode fazer isso de forma super ampla e, claro, e aí, trabalhando em termos de elementos visuais, né? Uma foto com longa exposição, é claro que trabalha com possibilidades, tá bom? Só para complementar isso que eu estava falando, ó, como eu falei, eu uso, eu uso a impressão para transferir o desenho, né? Então, isso daqui foi a impressão que eu fiz do tamanho ali, né? Real que eu fiz, eu fui lá no Photoshop, peguei a imagem, eu coloquei nos centímetros do suporte para transferir o desenho, né? Isso daqui facilita bastante, tá? Não é desmérito? Não, não é desmérito. Tanto que, assim, você pode conseguir os dois resultados. Tanto que esse daqui, ó, vamos lá. Só para mostrar, já que estamos falando disso daqui, ó. Então, esse daqui foi com transferência. É aquela velha questão, eu quero pintar. Então, assim, você perde muito tempo fazendo esse desenho, né? Então, é daqui eu, assim, para facilitar e acelerar, eu quero pintar. Então, eu fiz daqui com transferência, né? De processo semelhante, só que foi com poxadrez e pronto. Já esse daqui, inclusive vocês podem ver, eu acho que está no YouTube, que eu já coloquei lá. Isso se eu conseguir editar, né? Mas esse daqui foi por observação. Eu comecei manchando, foi um processo totalmente orgânico por observação e cheguei no mesmo resultado, né? Só que é claro que é muito, um processo muito mais demorado. Então, são dois processos diferentes. É claro que conduzem a resultados diferentes. Esse daqui eu ainda acho que é mais orgânico, né? Assim, temos, porque tem muitos acertos e erros, aí deixa a pincelada mais orgânica, mas, enfim. Mas, também, não quer dizer que um processo é melhor do que o outro, tá bom? Assim, são processos, são caminhos diferentes. E, desde o século XIX, com o surgimento da fotografia, os artistas se utilizam da imagem fotográfica para exatamente facilitar e acelerar o processo. Imagina, né? Você está com uma encomenda e você quer fazer até de forma mais rápida aquela encomenda. Você vai lá e se utiliza disso desde que isso daí esteja conciliado com a poética individual, é claro, né? Aquilo que eu falei. Isso daqui, esse momento que eu estou mostrando para vocês a construção do linear e tonal, quem tem uma pegada, aí isso daí eu realmente chamo bem a atenção. Quem tem uma pegada mais expressionista, né? Expressionismo não como movimento, que não existe mais movimento expressionista. Existe via estilítica e expressionista. Quem tem uma pegada mais expressionista, quem gosta de estilizar a figura, quem gosta de um desdobramento a partir do que está observando, aqui é o momento. Eu poderia fazer essa demonstração para vocês estilizando as formas, né? De repente, indo num, sei lá, numa pegada como se fosse um Matisse, um Mondrian, alguma coisa. Só que não seria eu, não seria da minha poética. Então, por isso que eu estou mostrando isso. Mas a partir do momento que vocês têm a referência e quiserem partir para essa abstração, para essa construção, ou como a Fiegel-Stroy coloca essa deformação, a deformação não no sentido pejorativo, mas no sentido de criar novas formas, aí fica à vontade, tá bom? Esse é o momento. Só que eu tenho uma ligação maior com a imagem fotográfica, eu vou nessa, tá bom? Aí a Sofia continua perguntando se eu posso pegar fotografias mais experimentais para os estudos... Ah, tá, isso aí já ligou. Longa exposição, pode, pode. Aí eu falo, perfeito, beleza, claro. Então, tá bom. Então, como vocês veem, e eu mostro mesmo, acho que eu tenho que mostrar, tenho que falar com vocês as possibilidades de processos de criação. São processos e processos diferentes. cada um, e isso daí é importante reforçar, tá? Cada pessoa vai chegar à conclusão de um determinado processo, cada um de vocês vai identificar aquilo que gosta, que não gosta de trabalhar. Então, é esse o momento. por isso que essas etapas elas são importantes para vocês irem descobrindo o que que vocês vão... Qual é a sua de vocês, né? Que vocês vão trabalhar cada vez mais. Bom, eu vou aqui para o tonal e eu vou começar a acelerar um pouquinho, porque senão... Deixa eu ver se vai dar até a... Bom, independente disso, como a próxima aula é só demonstração, estou mais tranquilo, porque aí eu posso mostrar bem mais a questão da paleta reduzida e tirar essas dúvidas. Não vou esquecer de falar a respeito da cor relacionada ao que a gente chama de carnação, né? As sonoridades da pele e, enfim, seus desdobramentos, né? Não necessariamente voltado de alguém da... da etnia branca, mas também outras etnias e posso falar um pouco disso também. E... O que mais? Ah, e vou mostrar como fazer a tinta a óleo de maneira bem simples, mas é tinta a óleo. Tá bom? Mas vocês vão falar assim, não, é só isso, é só isso. Só tem que ter alguns cuidados especiais. Mas vamos lá. Bom, ok. Então, retomando. Etapas. Referência, né? Vocês construíram, procuraram, etc e tal, escolheram sua referência, depois estudo linear, agora estudo tonal através desse processo. E aí, estudo tonal, o que significa? Você vai estudar o valor tonal, ou seja, é o claro escuro, é a variação da luminosidade, ou seja, vai transformar toda essa informação que está aqui de forma de cor na escala de cinza. Só que é mais do que isso. Vocês não vão copiar o que está acontecendo na referência. É um momento também de construção. Então, é aquilo que eu falo. Cada vez mais, vocês vão deixando a referência inicial e vão prestando atenção nas etapas anteriores que estão acontecendo. Então, eu tenho o linear, agora eu tenho o tonal e o tonal qual que é? Eu vou começar agora ver o que vai funcionar. Então, se eu chegar à conclusão que o linear é esse daqui que eu escolhi e agora eu repliquei, é porque eu vou fazer uma variação, vou fazer três diferenças e ver qual que é o melhor resultado. Como eu sempre falo, o primeiro você pode ser até mais próximo por questão de conforto, mais próximo ao que está com a sua imagem inicial, etc e tal, mas também não é regra. Então, eu olhei para cá e observei que tem uma área um pouco mais escura aqui e eu resolvi reforçar. Então, o estudo tonal é aquele momento que agora você direciona o seu pensamento para a questão das áreas também. Então, isso é muito importante. Ou seja, você vai começar a transformar tudo na escala de cinzas, mas também com o pensamento de área sabendo que tem pesos diferentes, dinâmicas diferentes e por aí vai. É claro que depende também do seu instrumental. Quem quiser algo mais preciso, não precisa entrar com o dedo como estou colocando, que até alguns professores dão bronca com isso e tem uma certa razão porque afinal de contas com o dedo você está inserindo ali também gordura e atrapalha. mas você pode com um pequeno paninho, você pode também com um esfuminho também trabalhando isso. Vou até pegar um pano aqui para ficar menos problemático. mas vamos lá. E aí, então, que você vai trabalhando o claro escuro e aqui tem uma questão muito importante que é a chamada autonomia do claro escuro. O que significa isso? Significa que essa informação da luminosidade ela não precisa necessariamente estar presa e cercada pela linha. Está vendo aqui? Deixa eu ver se está em campo. Está em campo. Está vendo isso daqui? A gente sabe que tem uma linha que seria equivalente ao ombro. Mas essa linha ela pode sumir. Ou seja, você pode fazer uma invasão dessa linha, digamos assim, e não corresponder exatamente a uma linha de contorno. Por isso que a gente fala que o claro escuro ele é autônomo. Ele pode ser totalmente independente. Aliás, ele é independente do que acontece aqui. Quem vai fazer muito esse raciocínio é a galera do barroco. É o pessoal que tem totalmente compreensão de que a luminosidade você vai construindo e fica mais pictórico, digamos assim, menos linear. Já quem é a galera mais o linear com o pensamento historicamente firmado pelo raciocínio do renascimento, depois do neoclássico, tudo. Aí vai ter um outro tipo de pensamento. O claro escuro ali mais preso à forma. Mas, enfim, são maneiras, são formas diferentes de se pensar. E é aquele momento que você vai identificando todas as gamas de cinza. Eu até peguei aqui. Olha, eu acho que o Jonas está aí. bom dia, bom dia, Jonas. O Jonas é professor da Escola de Comunicação da FEJ, está sempre com a gente. Parceiro. E aí, vamos lá. Então, assim, é aquele momento que o claro escuro, ele tem uma autonomia total. Você não precisa respeitar o que está acontecendo na referência. É sempre uma questão de construção. É isso que eu estou falando. Então, agora, o importante disso é observar que a cada gradação tonal que tem aqui, a cada cinza, você tem que saber que o estudo tonal está sendo uma ponte para o seu estudo cromático. Ou seja, ele tem uma correspondência direta com o resultado cromático lá adiante. Então, assim, áreas escuras como essa daqui, você significa que cromaticamente vai ser uma área escura. Áreas brancas significa que vai ser uma cor branca ou clara lá no estudo cromático. Então, por isso que eu sempre recomendo até quebrar um pouco essas áreas brancas, a não ser que sejam brancos mesmo que se queiram lá. Mas, geralmente, então, clara escura é isso. Ele tem totalmente uma autonomia, ele vai ali sendo construído, é uma ótima palavra, não precisa ficar se preocupado com a referência, pode transformar áreas escuras em áreas claras, áreas claras ali na referência em áreas escuras e por aí vai. Então, é essa construção que vocês vão fazendo. Obrigado. Lanchinho chegou. A merenda. Infelizmente, não tem como parar. Aí, também, a mesma lógica que vocês têm lá com modelo vivo, desenho artístico, vem com limpa-tipo, abre as áreas claras, volta a escurecer de novo, é o processo de ívia. Bom, basicamente, é isso aqui, gente. Então, é realmente para deixar borrado, sugerido, não é para fechar nenhum detalhe, só para você observar bem o que está acontecendo. Lembrando, novamente, que como é estudo tonal, ele vai ser uma ponte intermediária entre o linear e o cromático. Então, cada área escura aqui significa que vai ter uma cor escura. e áreas mais claras vai ser mais áreas claras. Novamente falando, então, evitar deixar o brancão do papel, que senão significa que lá no seu cromático vai ter uma luz estourada. Eu tenho uma pergunta. Diga. Bom, oi, gente, tudo bom? Eu vim aqui. Agora tem uma assistência. Não, não tem, não. Eu quero voltar lá para cima. Tá tão bom? Não, só dei um intervalinho. Aqui, na sua referência, não está tão claro quanto, está mais claro do que aqui. Isso é proposital? Uhum. É. Isso que dá, aluno que chega. Ah, cheguei atrasado. Ah, não, assim, é o que estava falando da autonomia do Cláudio Scurto. A gente se desprende da referência. Ah, legal. E com isso vai construindo, vai criando uma nova imagem. O pessoal está rindo aqui. Gente, tchau, beijo. Só vim aqui te enxerida mesmo. Ah, tranquilo. Como eu falei, toda pergunta é bem-vinda. De repente, ajudou a esclarecer alguma coisa. Aí já foi embora. Beleza. Tá. isso. Até mais, Jonas. Falou. A gente sempre fica entre aulas, né? Tá certo. Bom, aí vamos para o segundo estudo. Espero que quando não fale alto não deixe vocês surdos, né? Mas aí, a gente vai para o segundo estudo tonal. Isso significa o quê? que é ainda aquele momento de experimentação. Vamos usar o mesmo linear, né? Porque o linear já está garantido. Eu sempre repito. Ah, então vamos para a investigação do tonal, né? E aí, por aí vai. Ok, beleza. Fez esse resultado? Parte para outra. Sempre observando. Mantenha o que gostou aqui, tira o que não gostou, e a gente vai trabalhando nesse sentido. Tem coisas que eu gostei, né? Essa destruição do contorno do cabelo aqui com o fundo. Foi bom. Acho bacana isso daqui. Reforçar essa parte escura aqui também. Então, você pode manter aquilo que você gostou e vai mudando aquilo que você não gostou, né? Aliás, como tudo na vida, né, gente? E vamos lá. Novamente. Então, como vocês veem, assim, são estudos rápidos, né? Assim, são a coisa de entre 5 e 15 minutos. Como vocês, nos nossos exercícios de aula, vocês vão ter 3 horas, né, para fazer todo o linear tonal. É mais do que suficiente. Lembrando que antigamente fazia o... o cromático junto, que eu acho que dá um bom ritmo, mas... Então, assim, eu vou repetindo aquilo que eu gostei, que ele dê um bom resultado e vou tentar mudar aquilo que eu acho pode ser interessante, né? Bom, eu acho que aqui eu acho que posso reforçar essa sombra. Lembrando que eu estou rapidamente aqui utilizando o dedo, mas é porque é mais rápido, fácil aqui para demonstrar, sendo que o ideal pode ser, como eu mostrei aqui, o paninho, mas vamos lá. Ou o espuminho, né? aqui tem um triângulo interessante, abstrato, mais escuro, que eu posso trazer. Eu posso aqui meio que dar uma luminosidade no cabelo e com isso para reforçar eu posso escurecer aqui o fundo sem querer surgir essa linha daqui, eu acho que é legal, né? Assim, tem um ritmo com tudo isso daqui que acontece. então eu acho que posso daqui para cá abstrair e fazer mais escuro. Mesmo que não exista, mas pode ser mais interessante aqui e posso tirar. Então deixa eu ver. De repente aí o que eu posso fazer. Eu posso fazer uma coisa até que os galera do barroco gostava, dar um foco de luz aqui, mais central e meio colocar na penumbra tudo isso daqui. aí eu posso fazer uma inversão também, de repente escurecer aqui essa parte daqui e ali deixar mais clara. Então aquilo que eu falo, a referência é um ponto inicial, não é muito não é para se seguir não, agora é um outro momento de construção. então se eu tivesse com o material completo aqui, essas linhas eu podia fazer com esfumir. Vamos embora. aí pode reforçar algumas algumas sombras que se sabe que vão ser sombras mais projetadas. eu posso deixar essa luz aqui como se fosse um foco de luz ali mais teatral teatral que eu falo é próprio da lógica do teatro da ensinação e por aí vai. Então vocês veem são resultados totalmente diferentes que você vai ou você bando aquilo que funciona aquilo que funciona mantém aquilo que você gosta tira aquilo que você não gosta e aí porque a gente vai partir disso daqui para o tonal e o cromático né é só deixa eu fazer aqui eu vou voltar aqui porque isso daqui vai ser importante lá na frente e aí eu vou ter que fazer o tonal bonitinho o cromático bonitinho porque senão vocês vão ficar falando mal de mim depois pra ele ah mas o professor falou do seu que o professor fez errado você acha que eu não sei ok por aí vai tá eu tô refilhando isso daqui vocês já viram que eu vou escolher esse né mas é porque enfim são resultados próximos posso posso dar mais ênfase ainda que acabei gostando mais mesmo tá mais construído em algumas questões e vambora bom e aí é isso tá aí parte para o terceiro que eu não vou fazer porque senão não dá tempo aqui mas lembrando que é a mesma lógica de construção de desenho que vocês têm no desenho artístico modelo vivo em termos de material você pode entrar ali com esfuminho ou com limpa tipo né abrir algumas algumas áreas de luz e assim vai e etc você vai redesenhando através dessas áreas ok bom o problema é parar né lembrando que no caderno de estudo vocês vão ter esse material uma área mais reduzida então assim é sempre bom trabalhar com um material mais adequado o carvão ser bem fininho até mesmo apontado ou com estilete ou então com uma lixa que é bom vocês lixarem pra deixar a pontinha certa sem correr o risco de quebrar e aí fazer esse desdobramento também duas duas páginas três aí cada um vai escolher o melhor não tem fórmula não não tem certo e errado não o ideal é só não deixar tudo muito muito junto né no diário de pesquisa que eu acho que é importante isso daí agora deixa eu ver se tem mais perguntas que aí eu vou partir para o cromático e então vamos lá eu vou partir daquela preocupação inicial que a Bia alertou para eu mostrar eu acho que foi ela foi que é o seguinte né é a gente vai trabalhar ali no para fazer o estudo cromático né com uma certa ampliação mas isso daqui você pode fazer para qualquer ampliação é uma questão matemática simples é qual é a preocupação a preocupação é se você tem então vamos lá se você tem a altura e a largura tá dando para ver tá isso se você tem uma determinada altura e uma determinada largura significa que tem uma proporção aqui né você pode fazer de duas formas ou você usa a regra de 3 para fazer a ampliação disso daqui né ou seja a partir do momento que você conhece a altura de 1 né e para onde você vai ampliar você também conhece a altura e aí você tem também você conhece aqui a largura né é só que aí para onde você vai ampliar fica a incógnita né que é o x da questão então você pode através da regra de 3 descobrir qual que seria essa largura daqui através de 3 3 conhecidos né ou então você pode partir para a geometria pura e aí qual a questão da geometria cadê a régua a régua sumiu cadê que é o seguinte estão me acompanhando então beleza olha só o raciocínio aqui eu já peguei mais ou menos que seria a altura e largura desse daqui né mas é só para ilustrar a partir do momento que você tem a área da da imagem que você quer ampliar é só você levar ok só você levar para onde vocês vão ampliar a imagem e casar é e casar esse vértice né isso e casar esse vértice com esse que está aqui embaixo estão vendo e a partir do momento que vocês casam ele olha só que legal né obviamente que deixa tudo paralelo a partir do momento que vocês colocam a a diagonal entre esses dois vértices qualquer qualquer ponto qualquer ponto aqui significa que vai ser uma ampliação proporcional a esse campo então se eu estabelecer aqui uma diagonal onde ela bater aqui significa então que eu tenho um retângulo proporcional a esse então você tem uma maneira simples de ampliar uma imagem né obviamente inicialmente menor para um formato maior é simples assim né é uma é uma é uma questão matemática ou seja qualquer diagonal aqui você tem ali qualquer ponto você tem então a partir do momento que você traça a partir do momento que você traça paralelas você tem um retângulo proporcional tanto menor quanto maior né mas no nosso caso a gente está querendo fazer uma ampliação simples dessa forma então basta fazer agora uma paralela essa daqui né a 90 graus e aí a gente tem uma área perfeitamente matematicamente proporcional a imagem original que é essa daqui né que eu peguei as medidas desse meu estudo tonal que eu escolhi que eu defini como sendo o melhor né que já vem do estudo linear anterior né que eu tinha definido como o melhor tá certo então é esse esse retângulo daqui que a gente está ampliando e deixando de forma proporcional ok estamos entendidos só deixa eu corrigir aqui o negócio que está me incomodando eu trazei mas está toitinho ai 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 isso vai mudar um pouquinho a relação ali mas não muito é só realmente um pequeno toque que eu tenho aqui porque se não fingem que está tudo certo tá bom com relação a essa tápla está tudo certinho o que você acha Bia eu expliquei bem enquanto que não tem ninguém se manifestando ou o texto está longo ou então está todo mundo fazendo o macarrão meu Deus do céu bom então vou continuar aqui beleza então tá bom vamos para a pintura gente então então essa é a primeira questão então a gente vai partir do melhor estudo tonal né em que você investigou a autonomia do claro escuro e vai agora partir para as cores as cores é o seguinte primeira observação a gente vai usar a paleta reduzida isso significa gente que é aquela que eu falei é o preto branco o terra de cena queimado e o amarelo ocre mas aí então a gente está trabalhando paleta reduzida paleta reduzida e rosa o que significa que são quatro pigmentos como eu falei na outra aula eu tenho o objetivo de o nosso olhar né a gente aprofundar na questão da temperatura da cor questão do valor tonal a questão da identificação das pequenas sutilezas a partir do momento que a gente tem essas cores limitadas né lembrando que vai ser amarelo ocre terra de cena queimado terra de cena queimado que agora estou mostrando o preto que está aqui eu coloquei um azul que foi de outra aula esquece isso daqui só para mostrar a conexão do azul com cinzas e o branco tá bom então vai ser simples assim e obviamente que o molho que eu deixei aqui já está pronto o molho eu fiz com uma parte de óleo comum né tá mais ou menos umas quatro partes ou três partes do daquele óleo óleo médium né a base solúvel em água qual o objetivo então inicial o objetivo inicial agora a gente fazer uma pequena marcação né e aí eu gosto sempre molhar um pouco a paleta a paleta pra ir fazendo a distribuição de cores né eu gosto a partir de um neutro que seria para a marcação pegar um pouquinho do preto pode ser um pouco do vermelho nosso terra de siena lembrando que aqui eu vou ter que brigar com relação a gravidade porque senão vai ser uma lambança só então daqui já está uma boa cor mais ou menos para partir dessa marcação inicial se quiser trazer até um pouquinho do amarelo mas ok bom e aí qual o objetivo o objetivo então é agora você observar o seu tonal a referência até para pegar algumas questões de desenho caso seja necessário seja uma pintura mais naturalista a referência está aqui só que como tem muito reflexo eu acabo não vendo e toda a informação do claro escuro agora vocês que tem uma luz aí mas toda a informação do claro escuro a gente vai pegar daqui da composição também deixa eu fazer uma coisa é e aí a gente parte para pegar um pincel bem mais fininho para fazer a marcação geral então é olhar o que está acontecendo aqui em termos de composição e aí mais ou menos desenvolver aquele raciocínio que estava ali linearmente você vai ter uma certa altura então essa altura é mais ou menos aqui na verdade tem isso daqui ainda em termos da marcação assim costumam me perguntar mas aí o que você sugere fazer a marcação já no estudo cromático ou na pintura enfim assim eu acho que compro um estudo para o estudo cromático é interessante a marcação já com a tinta né se você não preferir isso pode ser com carvão só que você vai ter que tirar o excesso do carvão depois batendo com o pano e tirar aquele excesso tá certo ah tá melhor agora vocês acham que para visualização de tudo então tá bom é mas eu acho que fica mais orgânico mais dinâmico mais próprio da pintura e até assim você também tem mais tradicional também trabalhar com o próprio com a própria mancha com a própria tinta né você já vai manchando já vai delimitando ali algumas áreas eu acho que fica mais mas até mais rápido né assim fica mais próprio mesmo da linguagem da pintura e a marcação você pode fazer dessa forma que você está fazendo assim com aguadas que a gente chama disso né com ter muito mais médio do que a tinta ela fica uma tinta bem aguada assim e você é consegue diluir a tinta né vou parando assim porque vem vem fazer e falar ao mesmo tempo não rola por isso que eu falo para os estudantes você está falando demais na turma fica quieto tem que prestar atenção mas é mesmo não consegue articular bem o pensamento você está falando que nem uma matraca não consegue então é uma questão que está assim e olha que legal eu estou com o pincel relativamente relativamente assim primeiro ele está meio que destruído né como vocês podem ver deixa eu ver se isso eu consigo eita nós tá cadê ah está aqui pronto é mas enfim ele deveria estar mais fino mas ele é relativamente larguinho não é muito fino não né mas aí você você consegue dosar né se fazer com suavidade e eu gosto muito de trabalhar e recomendo né ah o craft mesmo pequeno colocar numa superfície na parede enfim pequeno trabalhar de pé ou na vertical é isso que eu quero falar e com isso você consegue fazer uma linha muito mais orgânica né assim a controlar às vezes uma linha mais fina outra mais grossa e aí você pode bom você pode observar a sua referência ou quer dizer e também né o seu estudo tonal para ver o que vai que bicho vai dar né mas assim no caso no meu caso como tem a questão do desenho mais naturalista olhando a referência que também está aqui do meu lado para resgatar a linha né e também eu vou é observando o estudo tonal para não para observar né como é que ficou o final da composição tudo que isso que importa como falei esse momento inicial você já pode até ir manchando né eu acho que é legal ajuda na visualização pode ter desdobramentos dessa mancha às vezes mais aguado lembrando o seguinte tá é claro que eu estou pintando em cima do craft né não fiz nenhuma preparação a aula que vem eu vou fazer com spray cinza provavelmente essa preparação pintar sobre o craft vocês vão sentir que o craft é bastante absorvente e isso até proposital acho legal quem quiser experimentar porque vai forçar acrescentar cada vez mais cor né tinta mesmo melhor falando e então tem uma questão curiosa aí mesmo né da 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 absorção fósseis e colocar mais tinta e o legal que o próprio fundo como eu mostrei na outra aula é um neutro né é um neutro quase que absoluto uma gradação né assim tanto que eu cheguei numa cor em que no ciclo cromático que eu fiz tá aqui embaixo não dá pra vocês verem né que é esse daqui que é se apenas molhar o craft chegar naquela coisa mostra que realmente tá é um neutro bom aqui agora eu não sei se vocês observaram mas eu peguei um pouquinho do amarelo ó só pra começar a manchar de forma diferente né e vamos lá ainda tô acredite ou não mas ainda tô na marcação certo assim é um ainda tô aqui meio que ensai na marcação geral aí tem mais ou menos aqui essa diferença de claro escuro que eu estou traduzindo como uma linha essa daqui e ok depois dessa lambança inicial que certamente se eu tivesse quieto estaria melhor mas aí eu já posso partir pra algum detalhamento ou melhor já pensar num preenchimento por área é com outras cores né com 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 outras com outras outras gamas de cores aqui então vamos vamos lá aí o que acontece como já tem um neutro eu gosto muito de meio que polarizar trabalhando as meias tintas e trabalhando as meias tintas mas também eu vou meio que clareando também ok até aqui tudo bem alguma pergunta tô com possibilidade de ler aqui na minha frente posso ler rápido as questões as dúvidas se quiser e o trabalho da palheta sempre lembrando assim uma observação é isso você pega as cores distribuídas aqui pega um tantinho e leva pra cá aqui que você faz a investigação da cor eu joguei aqui aí vou misturando com o que já tem pra determinar uma determinada cor observar uma determinada cor aí lança aí veja tá escuro demais pega mais no caso o branco e aqui tá construção assim o início da construção da cor da carnação não tem não tem muito é não tem fórmula depende daquilo que tá aqui no caso existe uma presença grande dos violetas e o violeta e os laranjas aqui na preta e terrosa preto, vermelho e branco como vocês vão observar posso lançar mais aqui as rosas mas a paleta reduzida lembrando é uma aproximação certo vai ser equivalente não vai ser a mesma cor vocês vão ver que vai ser um resultado totalmente diferente da pintura que tem aqui do lado que tá com a paleta mais aberta simples assim e eu vou sempre observando o resultado do tonal é claro que nessa etapa aí eu lembrando é bom você sempre partir do geral para os detalhes então por isso eu utilizo também pincel mais largo para as áreas mais largas então no caso aqui ah para fazer o verde vou pegar então um pouco do amarelo ocre eita um pouco do amarelo ocre com o branco aí pego ali fazer um verde mais claro aí pego um pouquinho do preto é o preto já passou demais e vamos lá então nosso verde é isso tá como vocês já viram ele é o mais terroso mas é o que está acontecendo ali no fundo e eu vou ver ali de acordo com o estudo tonal as partes mais claras lembrando então áreas maiores você utiliza um pincel mais largo óbvio você vai ter que preencher essa área de forma mais rápida mais eficiente e aí eu estou observando tem uma área aqui mais clara então vamos lá trabalhar com essa área mais clara eu vou redesenhando também eu vou invadindo um pouco aquilo que já está pintado e voltar a recuperar um pouco o contorno perdido por isso que eu acho legal também esse processo ele é mais orgânico esse de idas e vindas agora estou entrando em uma área um pouco mais escura de acordo com o estudo ali aí eu resgato um pouquinho aqui mais do preto que tem e vou trazendo para cá se eu entro em uma área mais escura ainda deixa eu trazer para cá eita a parede está atrapalhando vamos embora vou pegar um pouquinho mais do preto que eu tenho uma área um pouquinho mais escura só que esse preto ele está nossa a pigmentação está brava por isso que é importante também aos poucos vocês conhecerem as marcas você vai conhecendo a proporção de pigmento que o fabricante utiliza vai pegando só aos pouquinhos ou então se vocês quiserem fazer que nem alguns pintores fazem mas às vezes eu acho que não dá muito tempo é pegar com a espátula um pouquinho do pigmento ah peguei um pouco do preto aí você tasca ali no canto ok e aí com isso você facilita você dosar aqui você puxa um pouquinho leva aí vê o que você tem puxa mais um pouquinho também é uma possibilidade que você tem aí tem que trabalhar um entorno trabalhar a própria figura vocês veem eu ainda estou com esse verde escuro para o cinza e eu vou trabalhar de certa maneira um pouco dentro do que seria a área de pele a carnação porque a maré é mais escura e eu estou tendo ali um diálogo com o que está acontecendo no fundo também aí você vai falar ah mas a pele não tem verde tem sim dependendo como você está trabalhando e observando ela tem uma certa vibração de verde então é bom ter esse pensamento porque com isso você sai daquela questão do que ah tom de pele tem que usar sei lá aí vem você encontra até algumas marcas com aquela cor lá pele que lá não existe primeiro porque além de ser uma grande simplificação não corresponde com a visualidade pelo contrário e aí agora eu vou trazer um pouquinho dessas luzes que é mais com os brancos aí outra coisa vocês podem perguntar ah Alicius tem uma pergunta aqui mas deixa só complementar você não limpa muito os pincéis como é que é é essa uma boa observação ter um pano na mão é o que eu costumo falar o paninho é como se fosse um outro pincel ele é muito útil para você tirar o excesso não deixar as cores se contaminarem tá bom aí você pode até mesmo pegar no mesmo molho que eu gosto de fazer tirar o o excesso e e aí como se você manter uma pureza maior das cores aí realmente é uma coisa que você pode fazer tá como eu estou fazendo aqui mas também em alguns momentos eu gosto dessa influência de uma cor de uma determinada região com outra região e aí eu deixo essa aquele resíduo do pincel mesmo permanecer ficar e entrar um pouquinho na outra vibração acho que ajuda a dar uma unidade dependendo como for tá bom então depende muito do que vocês forem fazer agora deixa eu ver umas perguntas que estão surgindo aí que bom estão surgindo perguntas é só fazendo uma observação quando a gente faz assim esse trabalho vai trabalhando tudo depois volta ajuda a dar uma uma integração entre as áreas então vamos embora deixa eu ver aqui tá aí o tá tudo perguntando no caso qual preto você está usando preto negro mesmo é tem um preto de Marte o preto marfim e por aí vai nesse caso daqui é o óxido de ferro então ele é mais próximo se encontra como de Marte mas ele é o óxido ferroso e aí pra saber é sempre bom ver a numeração do pigmento nesse caso daqui é o pbk7 pigment black 7 que é esse de origem mineral deixa eu ver outra pergunta você está usando o óleo médium né sim estou sim claro é aquele aquele que é solúvel em água daquele fabricante biocleaner se não me engano e posso até pegar aqui pra ilustrar também deixa eu ver aqui que nem todo mundo né que está agora vendo ou anotou ou coisa assim mas é esse daqui epa foco foco pronto certo ele é um óleo solúvel em água e no caso eu fiz uma mistura do óleo polimerizado normal comum com um pouquinho com um pouquinho não na verdade bastante dele uma proporção de uma uma parte do óleo de linhaça para eu cair gente meu celular aqui disse que sim ah tá beleza pintar terapêutico ver pintar ah tá beleza é pois é gente que bom que vocês acham isso que ver pintar é terapêutico eu espero que seja terapêutico quando vocês pintarem também é sempre um é sempre conciliar o trabalho né a pesquisa que é um trabalho árduo né de pintor com o prazer também é no pensamento aqui aí sempre olhar aqui no o estudo tonal meio dia já gente meio dia e seis com com o estudo cromático vou fazer o seguinte é eu vou continuar essa pintura na próxima aula que é melhor acho que pra pra todos aí eu passo até com mais calma e mais descansado também porque vocês não tem ideia como eu fico cansado e meio que quebrando o pensamento aqui pra explicar as coisas pra vocês então vou estar melhor inclusive pra fazer um detalhamento de forma mais elaborado disso explicar um pouquinho melhor né isso que eu faço aqui na na paleta e aí eu vou fazer aplicação do spray acrílico né com tinta acrílica melhor falando pra vocês também fazer ensinar a fazer a tinta óleo certo eu acho que é melhor pra todo mundo ainda mais porque vocês tem que também almoçar agora pra outra aula e aí é necessário aqui eu só tô me lembrando só um pouco como eu vou fazer uma interrupção eu vou aqui meio que fazer um pensamento puxar um pouquinho pros laranjas que é o amarelo ocre com o terra de samba queimado um pouquinho do preto no caso aqui o branco e aí com isso isso vai me puxar o pensamento pra não esquecer depois que é fogo toda vez que para aí é uma outra é uma outra coisa mas tá 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 então é isso gente é melhor assim e aí eu vou continuar fazendo bonitinho isso daqui e e aí a gente parte pra compreensão melhor do estudo cromático e o fato de ser em duas soluções não vai alterar muito não só vai estar isso daqui um pouco mais seco trabalha em cima mas tá bacana também tá bom gente ah aí tô perguntando só pra confirmar a paleta reduzida seria o branco preto amarelo ocre ou terra de samba queimado né sim sim claro a paleta que estamos usando no caso não tem problema entendi sim claro então lembrando eu tenho no caso que eu tenho da Joules Joules né mas pode ser outras como sugerir né tem o branco é o branco de titânico tá não compro de zinco nessa etapa não compro de zinco não óxido de ferro vermelho óxido de ferro esse daqui é o cento e cadê 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 pr101 é pigment red 101 né que é o se encontra como terra de cena queimada e o amarelo ocre né esse daqui que é o py né pigment yellow 42 obviamente não tem necessidade de falar o número em inglês tá então é isso ah e o preto claro aí o preto no caso peguei a da acrilex como falei são excelentes pretos também óxido de ferro terroso terroso mineral né e no caso é o pvk7 que é excelente e tem um todos eles você vê que tem uma cobertura né até exagerar mas ok é isso pessoal assim eu acho que foi bem bacana foi proveitoso tá mostrando olha eu confesso que estamos vendo coisas que não deu pra ver na aula passada no período passado então como eu falei pra vocês a gente está meio que adiando sacrificando algumas coisas nesse período pra vocês verem na pintura 1 que vai ter um tempo mais alongado vamos sair desse sufoco das 12 semanas como período e mas em compensação essa parte daqui vocês estão sendo privilegiados porque eu estou podendo me dedicar muito mais a explicar toda essa construção por parte da da pintura dos estudos por exemplo só só na aula de hoje né essa demonstração do papel vegetal e essa daqui com a régua eu não fiz no período passado são dois detalhes bobos que de repente podem ter ajudado muito vocês né essa ampliação que a Bia me lembrou e fora toda essa construção daqui a possibilidade de estar trabalhando uma pose com uma pintura que eu já vinha realizando então está sendo legal porque está mostrando pra vocês a equivalência cromática né todo o pensamento nosso não só de cor mas que é uma equivalência a paleta reduzida a gente não está trabalhando ela de forma certa em termos de cor uma paleta mais aberta está difícil de pensar aqui a forma e tudo então é isso e deixa eu aparecer aqui pra não dar uma de mal criado vai ser melhor então a gente continuar na próxima aula estou meio torto tem que ficar assim é e é isso ah que bom estou vendo aqui alguns comentários a Diana Botella falou que adorou a aula mil graças ok a Clara também ok o problema é assim eu não fico sabendo direito o nome de vocês mas tudo bem o Bittestone falou obrigada pela aula ok a Clara também não sei se a Sofia também a Laura ok é isso desculpa se eu bolei alguém alguma coisa mas está sendo bacana eu acho que é aquilo que eu falei a gente está podendo abordar de forma um pouquinho mais profunda alguns aspectos então é aquilo a gente meio que adiamos o conhecimento na totalidade vocês teriam agora essa disciplina pra pintura 1 já que a Marta vai ser professora de vocês tem essa facilidade da gente viver juntos aqui então a gente tem um ótimo diálogo e também mas por outro lado a gente está vendo com uma profundidade maior algumas abordagens eu fico bem mais feliz que aí vocês estão consolidando esse fazer então é isso a gente está podendo ver de forma mais sólida essa construção da paleta o entendimento cromático e esse fazer essa metodologia está bacana e eu estou gostando que eu estou podendo demonstrar pra vocês que é o que vocês sentiram falta no período anterior devido ao tempo restrito e a aula remota que temos que nos adaptar então não é a mesma coisa e a gente compreende perfeitamente ok gente tá então até sexta-feira é isso é sexta-feira e obrigado aí e é isso a gente continua tá bom tchau tchau